Olá meus amores, eu estou aqui no Shop Valtier Premium Missou, olha só gente a coleção, aqui uma moda evangélica, linda, maravilhosa, diferenciada, já mostrando aqui para vocês o contato da loja. Olha só gente, a coleção aqui, olha, conjuntos, com calça, com saia, com shortinhos, blazers, olha só isso daqui, atacado 45 e no varejo 50. Vai do PP, olha só, que legal que ela tem PP aí para as magrinhas, o PP ao GG. 12 cores, olha só gente, que legal. Aí é o conjunto, é só o blazer, só o blazer 45 e a calça, 45 também a calça. Aqui também, olha, esse aqui é em linho, olha, 50 reais no atacado e 55 no varejo, esse conjunto aqui de blazer. Esse aqui também é um blazer em linho, 50 reais no atacado e 55 no varejo. Aqui ela vende a parte, tá? Vende separado, você pode montar o conjunto e pode, e ela vende separado também. Olha só esse amarelo, gente, que lindo, maravilhoso. Esse tá quanto? 45. 45 no atacado, maravilhoso esse amarelo. Tem opção de cores, né? Olha só. 45 também, olha esse aqui, gente, com os botões encapados aqui, olha, o detalhe de bolsinho. Esse é aquele max mais comprido, né? Maravilhoso. Vai ter PP, do PP ao GG, olha. Aqui, olha, com a saia, olha só. 40, a saia e 45 no atacado. Esse aqui é suede, né? Suede, olha só. E o blazer 50 e 55 no varejo. 50 no atacado e 55 no varejo. Olha só aqui, só o blazer mais curto é 42 e no varejo 48. Vai ter opção de cores e aqui ela trabalha do PP ao GG. Olha só, gente, peças diferenciadas aqui, bem legal. A loja fica aqui no terceiro piso. Olha isso aqui, olha, esse mostarda lindo. E a qualidade aqui, olha, o tecido é em linho, né? Ela trabalha com linho. Qual outro tecido que você trabalha? Esse aqui? Esse é? É linho. É linho. Aqui ela vai ter, olha, blusinhas com manguinha em tule. Essa é quanto? 25. 25. Qualquer modelo, gente. Eu vou passar uma a uma aqui, olha. Essa aqui é em viscose, com botãozinho aqui, olha. Diferente também, 25. Aí ela montou aqui, olha, com shortinho. Tem Instagram também, pra você estar conferindo. Eu vou deixar o Instagram da loja pra vocês. A saia, 25 reais. Tá bonita a saia. Linda coleção. Loja 3.080. Fica aqui no terceiro piso. Olha só, gente. Essa blusa aqui, 25 também. Olha só que diferente. Vai ter tamanhos também. Legal, gente. Vai ter tamanhos, olha só. Mais detalhe aqui, olha. Essa daqui com detalhes brilhosinhos, botõezinhos. Aqui, olha, os blazers. Olha. Ela vai ter opção de cores. Os preços estão muito bons. 45 reais aqui a qualidade. Olha, esse aqui, ela passou pra mim que o tecido é lave. Mas é muito diferente, gente. Ele não amassa, né? Não encolhe. Lindo. 45, olha. Precinho aqui. 45 no atacado e no varejo, 50 reais. Esse amarelo está show. Vou mostrar aqui mais opção aqui de cores. E o legal aqui é que ela tem do PP ao GG. Várias opções aqui de tamanhos, né? Que é difícil você achar aí o tamanho PP. E as cores. Cores bacanas aqui. Olha esse vermelho, que show. Lindo. Olha, mais opções. Olha esse outro aqui em saja. Mais um saja diferenciado aí, olha. É um tecido encorpado. Lindo demais, gente. Eu estou encantada aqui com a coleção de blazer aqui da loja. Olha só. Mais. Gente, tem mais curtinhos. Tem mais longos, né? Aqueles max que são mais longos. Olha esse lilás. Está focando meio azul no vídeo, mas é lilás. Olha, com os botõezinhos encapados. Aí vai ter várias cores bacanas, meus amores. A loja aqui está arrasando na coleção. Olha. As blusinhas. 25 eu já passei para vocês. Mais blusinhas aqui, olha. De 25 reais. Mais coleção aqui, moda evangélica, misturada aí. Tem shortinhos também. Estilo moda evangélica, bem legal. Mas também tem outras peças, tem shortinhos. Essa aqui também é 25. É 25. Olha só que modelo aqui. Mais compridinho. Olha, para você usar aí com uma leg. Bem diferenciado também os modelos. 25 as blusas, qualquer uma. Olha só. Aqui está na promoção essa arara. Uma, vinte e duas por trinta. Aí vai ter... É de malha. Vai ter várias cores, olha. Está na promoção, mas é só até durar o estoque. Mostrar mais. É uma malha com bordado, né? Olha só. Um bordado. Olha essa verde aqui, que bonita. No caso, sai a 15 reais cada blusa dessa, gente. Mas é só até durar o estoque, tá, meus amores? Olha. Vai ter mais modelos aqui diferenciados. Aí aqui, fora. Aqui essa arara é 25 no atacado e no varejo 30. Aqui o atacado da loja é quantas peças? Aqui na loja encontra acima de quatro peças. Acima de quatro peças aí o atacado. Para enviar por ônibus 300 reais em compras. Olha, vou só dar uma afastadinha aqui, olha. A camisa aqui, olha. No caso, uma camisa dessa sai 25. Olha, gente. Está um preço bom, viu? Sai a 25 uma camisa dessa, que está bem bonita. Aí no varejo, 30 reais. E para enviar por ônibus de excursão, ela só faz envio por ônibus de excursão, 300 reais. Olha, vários modelos aqui. Até durar o estoque aqui, os que estão na promoção. Mais blazers aqui. Vários modelos legais. Com mais opções de cores. Tem muitos modelos legais. Muito, muito mesmo. Olha, mais peças aqui também na promoção, olha. Saias, né? De 35 a 40. Olha, trabalha aqui com estilo de moda evangélica também, né? Ou seja, aqueles modelos comportados, né? Tanto para uma evangélica, como para uma pessoa que gosta de uns modelos mais comportados. A loja aqui bem bacana. Faz envio só por ônibus de excursão. A partir de 300 reais. Olha, toda a coleção aqui da loja. É isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. O canal também agora trabalha com assessoria, tá? A assessora pode estar vindo aqui na loja, fazendo suas compras e enviando aí para qualquer parte do Brasil, tá? No caso, a loja aqui não faz envio. A assessora pode estar vindo fazer as compras para vocês. Ok, meus amores? Deixando aí uma curtida, se inscrevendo no canal. Estou estando por aqui hoje. Beijo, beijo.